Estádio vazio para prestigiar um time que leva o nome de Viana na Baixada Maranhense. Só que na realidade é uma grande mistura. Daqui de São Luís, sendo que eu não sou daqui, eu sou carioca e a goleira que é a de Fortaleza. O primeiro jogo terminou empatado em 0x0, mas no segundo o equilíbrio passou longe. Logo aos 5 minutos de jogo, Monique, ela mesma, abre o placar para as maranhenses. Viana 1, São Raimundo de Roraima 0. O jogo é um ataque contra a defesa, mas o segundo gol só vem aos 32 minutos com o Etaíse. Viana 2x0. Na etapa final, o São Raimundo até chega ao ataque. Só que quem evita uma goleada ainda maior é a goleira do time de Roraima. A cereja do bolo vem só no fim, aos 41 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque rápido. Monique marca este golaço. Final, Viana 3x0. Tenho buscado me aperfeiçoar cada vez mais, a cada treinamento meu, e eu pude fechar com um belo gol. Dentro do campo, a vitória foi fácil do time do Viana, mas fora dele, as jogadoras e a comissão técnica enfrentam muitas dificuldades. E a gente espera agora com esse resultado, avançar a segunda fase, conseguir alguns patrocinadores, algum apoio da torcida e até do próprio estado. Obrigado.